Olá pessoal, vamos começar que hoje nós temos um assunto que para muitos pode parecer uma insanidade, mas não é. Tem gente culpando que o mau estado das rodovias do estado do Tocantins e do Brasil, pasmem, é culpa da soja. A soja está destruindo as estradas do Brasil, segundo um importante político, importante pelo menos porque foi eleito deputado estadual no Tocantins. E a gente vê a estrada muito ruim, muito esburacada. Eu tenho absoluta certeza que o que acontece é nessas estradas onde passam os intensos caminhões de soja, aí está o problema. Primeiro que eles andam com subcarga. Segundo, a soja não paga nenhum imposto. Canal Agroverdades, o agronegócio passado alívio. Apoio AgroMenas. Olá pessoal, então a gente começa a chegar notícias aqui e vídeos aqui no Agroverdades, para que a gente comente. E essa semana chegou esse vídeo, onde um deputado estadual do Tocantins descobriu, segundo ele, que a causa do estado horrível em que as estradas estaduais e algumas federais, mas mais as estaduais estão, é o transporte da soja. Ontem, reunindo lá em Nova Acorde e Nossa Senhora Aparecida, Aparecida Rio Negro. E a gente vê a estrada muito ruim, muito esburacada. Eu não sou do tipo de deputado e deputadas, vou fazer o requerimento pedindo para consertar as estradas. Mas eu tenho absoluta certeza que o que acontece é nessas estradas onde passam os intensos caminhões de soja, aí está o problema. Primeiro que eles andam com subcarga. Segundo, a soja não paga nenhum imposto. Destrói o ambiente, polui o ambiente, destrói as estradas e não paga por isso. É um ótimo negócio. Eu ganho dinheiro e jogo a conta para os outros. E nessa sua fala, ele diz que a soja não traz nenhum benefício para o estado, porque não paga imposto. Além disso, ele acusa que os caminhões transitam com sobrecarga. Eu gostaria de falar primeiro da sobrecarga. Sobrecarga, se tem sobrecarga, é culpa da não fiscalização. Porque é obrigação do estado colocar balanças em todas as rodovias e fiscalizar. A soja não é o único produto que se usa sobrecarga. Infelizmente, falta consciência quanto há esse item para tudo que é transportado, madeira, cimento. Então, isso não é um problema exclusivo do transporte de soja. Isso é um problema decorrente de falta de fiscalização. Mas aí, vem o deputado e diz que a soja não paga imposto nenhum. Gente, isso é de uma ignorância. Primeiro, porque ele não pode mexer nessa lei no Tocantins, porque isso é a soja exportada, segundo a lei Candir. Não se cobra imposto. Isso é uma lei federal. Tem alguns governadores pressionando para acabar com essa lei, mas ela é uma lei que vale para o Brasil inteiro. Ela não é exclusividade do Tocantins. Agora, é falta de conhecimento tributário. Uma pessoa que ocupa um cargo de deputado, ele só enxerga imposto que é cobrado diretamente no produto. Ele não consegue enxergar o quanto de dinheiro que uma cultura como a soja, que é responsável por 20% do PIB do Tocantins. Por exemplo, como que a pessoa tem essa total incapacidade de analisar a realidade de uma cultura tão importante. E ele ainda mais diz que a soja destrói o meio ambiente, destrói rios. Esse deputado foi o mesmo, gente, que queria proibir, há dois anos atrás, o uso de qualquer defensivo no estado do Tocantins, acusando que o defensivo estava destruindo. Agora, vocês imaginam, ele primeiro tentou proibir o uso de defensivo, porque iria destruir a agricultura brasileira. Foi detectada a insanidade dele e esse projeto não andou. Aí agora, ele quer, ele não podendo impedir que as pessoas produzam, ele quer impedir que se transporte o que se produz. E aí, gente, ele diz o seguinte, Olha, o governo do estado, o governador fulano, não dá conta de tampar todos os buracos nas rodovias. Deputado, olha, o que o povo do Brasil não dá conta é de tampar buraco de roubo de político, de desvio de esverbas, de uso de estatal, o uso da corrupção para eleger, reeleger e reeleger político. É esses buracos que o povo brasileiro deveria estar preocupados. Não é buraco em rodovia, tá? Se elas fossem bem construídas, se não houvesse corrupção nos processos de licitação, se houvesse fiscalização, onde se fala que vai pôr 10 centímetros e coloca 10 milímetros, elas não estavam com tantos buracos, não. Como diz o pessoal lá nas minhas Minas Gerais, o buraco é mais embaixo, deputado. E o senhor sabe o que é corrupção. O senhor sabe o quanto corrupção é danosa por um país. O senhor sabe, porque o senhor tem 12 anos de mandato. E o senhor conhece o que é corrupção dentro da política. Eu não estou falando aqui para o senhor de uma novidade. Não vou nem falar por quê. Porque quem estiver assistindo Agro Verdades sabe do que é que eu estou falando. É os municípios se lascando porque aí destrói as estradas e as estradas estaduais se lascando e as estradas federais também. É um gasto absurdo de gente que ganha bilhões e não contribui com nada. E aí o deputado fala que essa gente, não é essa gente não, essa gente ganha bilhões. Essa gente não é o produtor rural que com muito esforço, com muito trabalho, com muito suor, pega esse estado que não produzia nada e transforma num grande produtor de milho, de soja, de sorgo, de abacaxi, de carne bovina, de aves. Não é essa gente não, deputado. Essa gente é quem acusa o produtor rural de destruir estradas. O agronegócio diz ser um malefício. Agora eu queria fazer um desafio para o senhor. Já que o senhor acha que não tem que ter soja, por que o senhor não pede um plebiscito para poder proibir, votar aí, perguntar para o povo se eles querem que pare de plantar soja, que pare de plantar milho, que pare de criar bovinos? Faça isso. Vá nas cidades, vá lá em Pedro Afonso e pergunte. Olha, vocês querem parar de plantar soja aqui na região? Vá na Lagoa da Confusão, pergunte, vá em Gurupi. Tenha coragem, não fica fazendo discurso aí dentro de câmara, jogando para a sua plateia, não, deputado. Vá para o povo que se beneficia, que entende que o agro faz a economia desse estado girar, rodar, gera divisa. É miopia, é ignorância achar que soja é aquilo que passa no caminhão. Soja são as revendedoras de máquinas que quadriplicaram as vendas nos últimos 20 anos no Tocantins. É a venda de adubo, de revendedoras, de lojas, de milhares de jovens que estão aí trabalhando como zootecnista, como agrônomo, como veterinário, técnico agrícola. Só que é o quê? O senhor vai dar emprego para esse povo aonde? Vai criar mais ONGs que é especialidade do seu grupo? Não, deputado. Deixe o homem do campo trabalhar e vá cuidar de leis que os ajudem. Não fique jogando para a sua plateia que, infelizmente, ela o segue com muita afim, porque o senhor já está no terceiro mandato. Eu espero que, às vezes, as pessoas comecem a procurar opções de pessoas que entendam e que conheçam e que sabem o que é bom para o Tocantins. Desculpem aos meus seguidores a minha exaltação, mas não dá para a gente ouvir mais esses absurdos de gente que recebe dinheiro do nosso trabalho, dos nossos impostos, esses recebem para falar esses absurdos. Desculpem, mas não tem jeito. Esse foi mais um Agroverdades passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades. O agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMenas.